Seja bem-vindo a COBE Plus, a plataforma da COBE que vai levar a fraternidade mais braba do Brasil para o teu computador com você sentado no teu sofá. Ô, Chandel, você acha que as mulheres estão fazendo muito com dor, ultimamente? Como é que você tem observado? Cara, eu acho que uma porcentagem das mulheres está influenciando a outra porcentagem. Eu acho que tem uma grande maioria aí que está fazendo as mulheres lerem e ir para uma direção diferente. Tá entendendo? Eu acho que elas estão sendo influenciadas pelas amigas. Às vezes até, eu não vou ser hipócrita, às vezes até nós homens estragamos as mulheres. Às vezes a mulher quer um relacionamento, quer um amor, pá, tu fica na sacanagem, aí o próximo que ela pega ela já não vai dar 100%, ela dá 80%, aí o próximo que ela pega ela dá 50%, o próximo que ela pega ela dá 40% e o último tá fudido. Essa é a realidade. Porque na grande maioria, a gente tá estragando as mulheres. E aí, junto, a gente estragando a mulher de um lado, e as amigas influenciadas do outro, acabou, filho. Tá mudando essa porra. Do jeito que você tá falando, o que você acha que tá mais? Os homens estragando as mulheres ou as mulheres estragando os homens? Cara, eu acho que os homens estão estragando as mulheres, e as mulheres estão botando pra fuder nos homens. Essa é a realidade. Eu tenho muito amigo que tá sofrendo. Por exemplo? Porra, eu sofro. Aconteceu uma situação comigo, esses dias, tem dois dias atrás, caralho. Aconteceu uma situação comigo que eu rebento a mulher, eu não sou um cara mão de vaca. Tô avisando pra quem tá assistindo aí e quiser se envolver. Não sou mão de vaca, só não gosto de ajudaria comigo. Porra, eu não tô nem pegando a mulher, tem mais de uma semana. Aí a mulher vai e me liga. Eu olhei. Falei, porra, beleza, ela tá querendo, né? Oi, fala. Ela falou, oi, tudo bom, amor? Falei, qual vai ser? Vai brotar hoje? Ela falou, não, eu não vou, não. Porra, tô com um caso de emergência aqui. Minha filha tá doente. Porra, levei ela pro hospital, tô até com a receita aqui, um remédio, 50 reais. Faz um pixi pra mim. Falei, rapaz, tu não tá de caô, não. Ela, não, juro, vou te mandar até a receita. Eu nem quis a receita, eu fiz a porra do pixi. Ela mora na minha área. Tava conversando com um amigo que também mora na área. Pô, ele do nada desabafou, caralho. Fiz um pixi pra mulher que eu tô pegando aqui, porra. Peguei a mulher, tem três dias, sei lá, uma semana. A mulher já me pediu um pixi de 50 reais pra comprar o remédio da filha, eu... Hã? Mano, eu não aguentei não, filho. Eu tive que meter áudio. Quê? Manda foda esse filhado da puta aí. Quando ele mandou, era a mesma mulher. Eu falei, caralho, tu tá pegando essa mulher. Ele falou, tem três dias que eu tô pegando. Tu fez o pixi pra ela, eu fiz. Caralho, eu também fiz. Vai pra puta que te pariu, rapaz. Elas não querem mais trabalhar. Ah, elas tão usando a gente como negócio. Caralho, de 50 em 50, porra. Mano, se ela arrumar 10 caras, 500. Se ela ficar nessa missão o mês todo, é mais de 5 mil. Nem precisa trabalhar pra pagar o aluguel. Sem contar que elas não querem mais trabalhar. O trabalho dela sabe qual é? Se cuidar. É estética e academia. É o artigo de luxo agora. Isso aí. Tá na moda. Elas começam... Elas valorizam tanto o corpo dela que elas falam assim, pô, vou investir aqui. Porque a gente é bobo também, mano. A gente vê o conteúdo ali e fala, caralho. Tem homem babaca. Eu boto pra gama na cama. Tem homem que bota pra gama no bolso, leva pra restaurante, o caralho. E aí ela usa o grana dele e vai com a gama na cama. Aí pega nós, marreta, arrebenta, vira escrava sexual. 18 centímetros. 18 centímetros pra dentro.